A zona leste de Campina Grande é bastante tradicional como celeiro de grandes destaques para o futebol. Foi de lá que saíram nomes como Marcelinho Paraíba e Hulk, por exemplo. Também vem se transformando em uma fábrica de craques femininas. Cada um tem seu estilo, né? E tem o seu gosto. Eu escolhi esse e outro esporte, mas isso aí eu acho bom pra mim. Alane joga como meia atacante na Escolinha do Alvorada. Um projeto coordenado por Leonildo Dias e voltado para a descoberta de talentos para o futebol feminino. Já a pequena Graziele Dias tem apenas oito anos. Sonha com o futuro não apenas nos gramados. Eu estudo e treino porque eu quero ser jogadora e professor. Ao todo, 20 meninas vêm participando dos treinamentos, mas nem sempre é possível reunir todas no campo da creche no bairro de Monte Castelo. A dificuldade é que algumas trabalham e outras estudam, por isso que a maioria dos treinos da gente não vêm todas, mas vêm quando a gente treina no sábado ou no domingo. Estão todas aqui pra gente ver essa competição que se inicia agora em novembro pra ver se a gente faz um bom time e faz bonito no campeonato. A preparação visa as disputas da primeira Taça Campina Grande de Futebol Feminino, que acontecerá em novembro. O objetivo principal é incentivar a prática do futebol entre as mulheres e está prevista a participação de equipes de várias cidades paraibanas. Essa Taça Campina Grande vai ser bastante motivante porque não tem ninguém que apoie o futebol feminino. A gente está tentando montar esse campeonato, vem vários times de cidades pequenas aqui de Campina Grande, como Galante, Queimadas, Puxinanã e outras cidades vizinhas que vêm participar pra gente ver se levanta a moral do futebol feminino, já que não tem apoio de nada. A Escolinha do Alvorada tem treinamento sempre às quartas, sextas-feiras e domingos. Um trabalho que além do lado esportivo, tem uma motivação social importante na Zona Leste de Campina Grande. O professor apoia, às vezes ele ajuda a gente e também é bom pra gente porque pra gente não estar com a mente desocupada em outros cantos, fazendo coisa errada, eu acho melhor.